Hoje nós vamos falar do Thiago Huck, que na sua última competição acabou se lesionando, enfim, porém passou por uma cirurgia, foi tudo tranquilo, enfim, agora ele volta novamente a competir. A gente vai conversar com ele, quer falar um pouco mais como está sendo esse período, e também sobre essa futura competição. Thiago, acabou se lesionando na última competição, enfim, como é que foi esse trajeto até agora? Porque com certeza não foi fácil para quem é acostumado a treinar direto, operei em São Paulo, operei com ótimos profissionais, pessoas que operou, o médico que me operou foi o médico que operou Diego Hipólito, foi o médico que operou Arthur Zanetti, foram pessoas que tiveram bons resultados, né, acertas olímpicos, e com isso eu estava meio receoso, e estou me sentindo bem, voltei a treinar, estou me sentindo motivado, e com isso eu vou competir agora no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, lá em Praia Grande, São Paulo, nos próximos dias 15 a 18 de julho. Eu tentei, fiz o máximo, ficar tranquilo, parado, só treinando, sem uma motivação de competição, mas não é fácil, galera, você treinar sem um objetivo, sem um campeonato previsto, os seus treinos não rendem igual, a vida parece que não estava andando no eixo, coloquei o campeonato como objetivo, estou treinando, e graças a Deus as coisas vêm dando certo. Buscar o máximo de eficácia nos treinamentos, para poder ter um sucesso, e é por isso que a gente estuda, né, para poder cuidar, eu aqui na academia cuido dos meus alunos, para eles não se machucarem, treinar de forma eficaz, e agora eu busco fazer isso comigo, treinar de forma paciente, eficaz, para poder buscar evolução sem perigo de lesão, porque a minha lesão, muita gente acha que foi pela carga, não foi pela alta carga, foi pela fadiga, eu estava num país fazendo menos zero todo dia, eu estava com a alimentação diferente, eu estava fadigado de um campeonato e fui para outro, então assim, vários fatores, não foi só o peso que é muito alto, que as pessoas acabam confundindo, ah, o peso é muito alto, machucou o Thiago, não é bem assim, galera, não é bem assim, senão eu nem competiria, né, mas faz parte do processo. Falando em competição, essa competição que você vai participar agora, no próximo mês, qual é o grau de dificuldade dela, para você que está voltando, né, depois de uma cirurgia? Cara, eu até me arrepio aqui, ó, é real o sentimento, porque hoje, hoje, vocês podem pesquisar, a minha categoria, até 100 quilos, é onde tem os atletas mais fortes do mundo, no Brasil, hoje, é a categoria mais difícil que tem, são no mínimo, no mínimo 10 atletas de ponta, brigando pelo pódio, então qualquer erro no campeonato é fatal para aquela pessoa poder, não conseguir uma boa colocação, eu estou indo com o objetivo maior de voltar a competir, mas é claro, se alguém vacilar, eu estou de olho, porque tem muita gente na minha frente agora que eu fiz a cirurgia, meu rendimento caiu bastante, então eu vou para buscar fazer um bom campeonato, ter uma mente bem concentrada, para se alguém errar lá na frente, eu ter a chance de buscar um pódio, quem sabe. É uma competição que reúne o atleta do país todo. O país todo, é o campeonato brasileiro, antes do brasileiro, tem os estaduais, né, tem os estaduais, aí junta os atletas de todos os estaduais e vai para o brasileiro, então lá, meu amigo, é nível altíssimo, não vai qualquer um, porque o nível já é alto, é brasileiro, porque é onde dá vaga para a Pan-Americana e para o Mundial, então as pessoas vão para brigar por coisas maiores, e eu vou roendo o osso também, eu não tenho medo não. Amigo, boa sorte. É, vou tentar, né, ver o que está acontecendo, ver como que está, ver como está o clima, mas igual eu falei, eu busquei na cabeça e manter a cabeça no lugar, paciência, fé em Deus e dar o meu melhor.